Estamos aqui com mais um conteúdo interessante, olha só, quase 90% dos brasileiros que investem, então, desses que investem, 100%, 90% desses que estão investindo em cripto, estão confiantes no mercado, porque eles sabem que vão ganhar dinheiro, porque eles sabem que vão ganhar dinheiro, eles vão na onda. Se eu falar para você que são poucos que estudam igual você, se a galera gostasse de estudar, o vídeo estava bombando mesmo, porque são informações preciosas, quando eu falo do histórico do Bitcoin, chega a ser maravilhoso de pensar e observar o fato em si como um todo, eu já vi famoso ganhar muito dinheiro sem entender nada, simplesmente pegou uma grana ali, entrou num time exato e deixou ali. É o que o Bukele, o presidente do El Salvador, ele fala, compra e desativa a carteira, depois vocês ativam e é isso aí, né? Calma, não fica ali todo alvoraçado, todo preocupado, não, porque tem máfia também que quer te desanimar, quer fazer que você saia, né? Tem um grupo mafioso aí também na área. Bom, estão certo por quê? Porque Bitcoin achou seu fundo e agora está buscando a sua TH e se duvidar vai fazer uma xícara bem doida aí, a gente já está vendo uma xícara meio que imperfeita, cheia de falha aqui, é a pontinha aqui e agora descendo para fechar aqui. Se fechar aqui, esse espação que traçou aqui é o mesmo espação que pode traçar lá em cima. Você já entende a parada? Como a gente já está aqui extremamente insano olhando a possibilidade de uma xícara doida aí, né? E isso pode acontecer, né? Isso aí é uma análise gráfica louca aí, né? Que realmente pode acontecer, né? Eu falei que iria fazer um fundão duplo aqui, né? Primeiro deu sinal de topo duplo, mas perdeu a força e ia fazer um fundão duplo e iria projetar. Ah, projetou. Bitcoin vai buscar novos horizontes, a galera entende isso, mas não entende o time de três anos de alta e quatro e um ano de queda, né? No quarto ano está caindo, mas a galera já entende que o negócio já começou, a corrida já começou e as coisas vão ficar aceleradas nos próximos anos. Para você entender bem sobre isso, né? Sobre o entendimento da galera, a galera entende tanto que o próprio governo brasileiro entendeu também, já está buscando meios aí para localizar quem vai ganhar. É basicamente isso. O governo brasileiro buscando meios de inteligência artificial também para localizar e saber quem vai ganhar, porque eles não querem perder imposto, né? Aquela granazinha pesada aí que eles gostam de sugar dos investidores. Até o próximo vídeo!